Em um pote, eu tô usando esse bem grandão aqui de azeitona, palmito, esses grandões aqui, e vou adicionar a quantidade que eu quero de leite condensado, quantidade a gosto, tá? E da marca que vocês preferirem, de preferência, o que não é de soro, porque daí o doce fica mais cremosinho, bem gostosinho, tá? Mas vai de gosto de vocês aí. Ó, quase totalmente cheio, que eu quero o potinho cheinho, agora eu vou adicionar o coco ralado. O coco ralado também dá a preferência de vocês, tá? Eu gosto desse em fluxo aqui, que ele é mais gostosão, deixa o doce mais gostoso. Vou mexer aqui até dar a quantidade que eu quero pro meu doce de leite com coco. É delicioso, gente. Pronto, gente, ó, mexi bem pra ver se tava tudo completamente misturadinho, tudo igualzinho aqui também, né? Ó, foi 50 gramas de coco ralado em fluxo aqui, tá bom? Pronto, agora é só tampar o potinho. Peguem um pano de prato e envolva no potinho. E agora a gente vai levar pra panela de pressão pra cozinhar. Eu vou deixar o meu por mais ou menos 20 minutos, pra ver se ele fica bem moreninho, uma consistência bem gostosinha. Que nem esse que a gente compra de mercado, que é muito maravilhoso. Ó, eu coloquei um pano aqui no fundo, né? Pro vidro não ter contato direto com o metal da panela. E agora eu vou adicionar água até mais ou menos essa altura aqui, tá, gente? De um a dois dedos, os dois dedos, antes de chegar próximo da tampa, tá? Vou tampar e assim pegar a pressão, eu vou marcar e deixar na pressão uns 20 minutinhos. Depois eu volto pra mostrar pra vocês. Prontinho, galerinha, ó. Ó, ficou dessa corzinha. Eu vou deixar assim mesmo. Vou abrir aqui pra vocês verem. Ele, ó, tá quentinho ainda. Mas olha isso. Olha que doce lindo. Gente, no total de pressão foi 30 minutos, tá? Pra ele ficar dessa cor aqui, que eu acho lindo de doce de leite, ó. Cheio de coco. De jeito que eu gosto. E assim que ele estiver bem geladão, que ele vai mudar a textura, né? Eu volto aqui pra finalizar o vídeo com vocês. E vou mostrar pra vocês como é que ele fica. Tá bom? Já volto. Bom, gente, ó, dia seguinte por aqui. E olha a consistência desse doce. Gente, ficou uma delícia. Ele tá bem geladinho e muito cremoso. Olha como eu não tenho queijo. Eu peguei aqui o biscoito Maria. Delicioso pra comer junto, gente. Olha que lindo. Ficou delicioso. Do jeitinho que eu gosto. Muito bom. E é isso, galerinha. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Rapidinho aí e delicioso. O doce de leite com coco no pote, na pressão, que fica pronto rapidinho. É isso. Se você gostou, já deixa o likezinho. Se inscreva se ainda não for inscrito no nosso canal. E compartilha o vídeo com os amigos e todos os familiares. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!